Hora de auriculoterapia aqui no programa e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para os dias de hoje. Então prestem muita atenção porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, que é sobre imunidade, não é Rô? Isso, boa tarde. Então você sabia que a auriculoterapia pode ajudar também no processo de imunidade, aumentar a nossa imunidade, a nossa defesa quanto a enfermidades, patologias, não é? Então assim, muito importante. É claro que acompanhado de uma excelente alimentação, de alguns cuidados, né? Nós estamos vivenciando a pandemia, então com certeza, uso de máscara, álcool gel, mas a gente não está aqui especificando só e tão necessariamente fatores gripais, né? Nós estamos falando de imunidade no contexto geral. De forma geral. Isso, então como é que é feito, né? O paciente pode ir procurar o auriculoterapeuta sem ter nada. Claro. E simplesmente fazer o uso como forma preventiva. Sim, ele não precisa ter nenhuma patologia, não é? Ele vai, mas para prevenir. Então isso que é interessante, achei essa pauta bem interessante para trazer, porque o paciente vai, se dirige ao consultório ou chama o auriculoterapeuta e realmente verbaliza que quer tratar a sua imunidade, né? Melhorar as suas defesas, estar mais preparado, né? Para o dia a dia. Nós estamos vivendo agora no inverno, né? Onde aqui no sul nós temos o ápice, então, das inflamações, do trato respiratório, né? E não só isso, também estamos numa pandemia, né? Então é importante a gente estar bem, né? Com o nosso organismo. E para isso, como é que funciona? Então, nós temos alguns pontos que são específicos, né? Que aumentam, que fazem com que o nosso organismo fique mais resistente, né? Que nós vamos trabalhar endócrino, nós vamos trabalhar suprarenal. São pontos excelentes e sempre a mesma dinâmica, da mesma forma. O paciente vai, coloca as sementes, o paciente fica por uma semana, fica então fazendo o estímulo, porque o auriculo funciona via estímulo dessas sementes nos pontos específicos, né? Depois retorna e a gente faz mais um tempo, mas não é um tratamento prolongado, porque afinal não tem uma patologia instaurada, né? Outra coisa também, aproveitando, que convém ressaltar muito, o auriculo, ela ajuda com muita eficiência a prevenir as crises de asma, que também nesse período há um índice maior, né? E elas são preocupantes, não é? Com certeza, principalmente em crianças ou em idosos, né? Onde a população predominantemente sofre mais, não é? Então, nós temos o ponto Pinchuan, que trabalha especificamente a asma, e nós temos o outro ponto Pinchuan em cima, que ele, esse aqui, que ele trabalha a asma e principalmente esse aqui direcionado a asma de fundo alérgico. Então, aqui também eu vou tratar as questões que, neste momento, pela nossa temperatura, né? Renite, né? Essas questões todas, assim, mais de fundo alérgico. Sim, que muitas vezes acabam nos fragilizando e a gente acaba tendo outras coisas. A gente começa, às vezes, com um processo alérgico pequeno, cria todo um processo inflamatório e acaba, e se tu não está bem com a tua imunidade, acaba, então, gerando um processo bem maior. Não, e principalmente, gente, de uma forma natural, que isso eu acho que é maravilhoso. Natural, indolor, sem contraindicação. E uma técnica milenar, não é? Exatamente. Isso é importante a gente falar, né, Rô? Semana que vem, te quero aqui, é claro, no mesmo bate-horário, né? Gente, semana que vem a Rô está aqui conosco, mas não esqueçam de entrar no Insta, seguir a Aurículo de Maria, não é? Pra saber um pouquinho mais. E tem perguntas? Nos manda que a gente responde por aqui.